Olá amigos da GCF! Imagina que você está estudando espanhol e decide treinar seu espanhol visitando algum dos países aqui vizinhos e precisa de uma escova. Pede a escova e alguém te aparece com isso. Sabe o que é? É que entre o espanhol e o português tem muitas palavras que a gente pensa que significa a mesma coisa, mas se você vai ver o significado, são coisas totalmente diferentes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Engraçado, em português, é algo que nos faz rir. Em espanhol, é algo gorduroso, sei lá, sabe como graxento, algo cheio de gordura. Enquanto nós dizemos tirar, para tirar algo de dentro de algum lugar, o verbo correspondente no espanhol é sacar. Esse verbo que a gente usa para tirar um dinheiro do banco, por exemplo, nós pegamos um ônibus ou pegamos alguma coisa. Em espanhol, pegar é um verbo que significa colar. Colar, por exemplo, uma figurinha num álbum. Com certeza sua mãe já te disse. Fecha esse Facebook, moleque! Vai trabalhar! Fecha ou fecha em espanhol significa data em português. Se você vai para um desses países e alguém te diz feito, preste atenção. Feito, em espanhol, é feio no diminutivo. Bem, pessoal, se você quiser continuar aprendendo com os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube. Adiós! Até luego! GCF Global. Criando oportunidades para uma vida melhor.